Oi, meu nome é Aline e este é o momento de ouvir uma mensagem de paz. 22 de outubro, o dom da paz. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Romanos 8, 6. A vida nem sempre transcorre da maneira como gostaríamos. Fazemos planos e procuramos segui-los, mas por vezes saímos da rota e trilhamos caminhos totalmente opostos aos que desejávamos. Quando isso acontece, ficamos desapontados ao perceber que fizemos algo que não deveríamos ter feito. Nesses casos, vivemos o dilema que foi descrito pelo apóstolo Paulo, pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Isso está em Romanos 7, 19 e 20. Essa tem sido a experiência de muitas pessoas. Vão à igreja, oram, leem a Bíblia, querem fazer o certo, mas no primeiro vacilo caem em pecado. No chão, sentem-se dilaceradas, envergonhadas e indignas de se levantar e continuar a caminhada. Tudo o que desejam é o perdão, a pureza, a liberdade e estar bem com Deus, mas ficam imóveis diante das circunstâncias desfavoráveis. O que podem fazer para superar a situação? Alguns responderiam a essa pergunta fazendo uma lista de atividades espirituais, como ler a Bíblia, orar mais, frequentar a igreja e envolver-se no serviço cristão. De fato, todas essas coisas têm seu lugar. Mas, quando alguém se sente angustiado, desesperado e incapaz, em meio a promessas não cumpridas e sob o poder maligno do pecado, o que essa pessoa mais precisa é de paz. Ellen White destacou, o que você precisa é de paz, o perdão, a paz e o amor do céu no coração. O dinheiro não pode comprá-la, a inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-la. Pelos próprios esforços, você não pode esperar obtê-la, mas Deus a oferece como um presente. É sua decisão estender a mão e recebê-la. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 49. Você está triste porque não consegue fazer o que é certo? Está lutando contra um pecado e não vê crescimento espiritual? Estenda a mão e receba a paz que Jesus lhe oferece. A promessa de vida plena não está limitada ao céu. Hoje, você pode desfrutá-la pelos méritos de Cristo.